Na época, quando eu entrei nos Travessas, os Travessas viviam como se fosse um final de casamento com o escritório do boom da carreira deles. Então eu entrei num período conturbado, num período difícil. E aí de lá, saindo desse escritório, depois de finalmente sair desse escritório, a gente passou por alguns outros escritórios. E aí ficava sempre aquele lance, pô, vamos gravar, vamos, vamos fazer um planejamento do ano, vamos. Aí você entrava pra gravar uma música ou duas e não era trabalhado direito como tinha que ser. E a gente se olhar e falar, agora precisa gravar de novo, precisa gravar outra, a música ficou velha, fazer outra coisa. E aí a gente chega no disco que tem Dividido. Dividido é uma música que a gente gravou, onde pela primeira vez a gente mesmo, eu produzi as músicas junto com o Tiago Ferreira, tecladista, com o aval dos caras, sempre mostrando pra eles as minhas ideias e os caras comprando a maluquice. Dividido, quem trouxe pro repertório do Travessas foi o Edmilson, que trocou uma ideia com o Douglas Lacerda na internet, ele mandou essa música. Esse rap que você fez no Dividido foi que a gente, como a gente chegou num momento que falou assim, cara, vamos pegar uma grana e pagar um produtor e não dar em nada como a gente fez das outras vezes, correr esse risco e a gente não tá podendo correr esse risco agora, ou vamos arriscar a gente aqui e se der errado, pô, a gente tentou. Vamos arriscar a gente. Aí fui eu fazer arranjo, nunca estudei música. Ficava com o guitarista, com o Paulinho, o Paulinho vai fazer aqui, pipipi, pipipi. Sério? Sério? Vou escrever os metais. Os metais iam lá pra casa. Aí eu fazia. Aí ele fazia, ele escrevia. Essa frase é boa, essa frase é boa. Mano, não me pergunte como é que faz isso aí, não sei como é que é. Que nota que é? Ele falava, não adianta a gente falar que nota que é. Não estudei nada, assim, é tudo feeling mesmo e minhas maluquices. Cara, resultado, Dividido pegou na veia lá no sul e, cara, a gente renasceu, cara, artisticamente, né? Veio de lá, pegou na veia pra caramba lá no mercado e, pô, depois o Tiaguinho gravou essa música, muita gente também gravou, mas essa música foi um divisor de águas. Eu falo que Dividido é o meu sorrir que eu tô te filmando. Tem o Sorrir que eu tô te filmando, que é o Rodriguinho, e tem o Dividido, que é o Felipe Duarte. Pra mim é muito bem dividido, assim, cara, a sonoridade lá e a minha sonoridade aqui. Mas eu fico muito triste, cara, olhando, assim, pro meu passado e nossa vez, muito triste tudo que a gente fez não ter tido o alcance que merecia por questões executivas. Mas é o que eu falei pra você, cara. Tinha que ser desse jeito, tá, tudo certo. E...